Oxê! Que carro do céu! Porco do capeta, tchau! E aí pessoal, tudo certo? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do Tonelada Games! E o vídeo de hoje... Ai, te deu uma travada de leve... É Minecraft! Infelizmente para quem gosta... E infelizmente para quem gosta... Eu não gosto muito... Hoje esse primeiro vídeo é mais para... Para ver o jogo, como é que é... Esse vídeo articulado... Que ninguém conhece... Beleza! Então, eu só sei que... Tem que sobreviver o primeiro dia... E lembrando... Se você olhar direito em minhas vidas... Tá no Hardcore! O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu morrer... Acabou o jogo! Entendeu? Então vamos... Fazer essa série até... Aonde eu puder sobreviver! Poder eu morrer... É só para ter o conhecimento deste jogo um pouco... Poder eu morrer, galera... Eu faço outra série, sei lá... Vocês deixem nos comentários... Se vocês... Querem que eu jogue algum mod... Lembrando que esse mod... Já achei... Já achei... Ferro! Lembrando que esse mod... Esse Minecraft é pirata... Pichui! Infelizmente... Beleza! E eu não quero ficar dentro de carreira... Vamos ver... Seu algodão doce... Branco! Beleza! Então como eu posso sair daqui? Deixa eu ter uma minha mão para se defender... Terra! Todo mundo está vendo! Beleza! Então vamos sair daqui... Que está meio... Escroto aqui! Opa! Agora escrotou mesmo! Água! 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 Pronto! Eu só sei que tem que sobreviver o primeiro dia... Então vamos tentar sobreviver... No Hardcore! Eu vou calentar um pouco de madeira bruta! É... Não... Não... Não quer dizer que eu não sei... De nada desse jogo... Mas eu nunca joguei muito... E achei bacana! Entendeu? Beleza! Então vamos fazer um... Um bancado de trabalho bem ligeiro aqui... Nosso inventário... Afinar a madeira... Lembrando para quem está vendo essa série... Infelizmente é pirata esse jogo... Ah! Vamos terminar aqui... Pegar os gravetos... Nossa! Já está ficando de noite... A série já está acabando galera! Eu não acredito! Eu vou fazer isso... No mínimo para sobreviver... Tem que sobreviver a primeira noite... Tem que sobreviver a primeira noite... Vamos ver o que que eu faço aqui... Bancadinha de trabalho... De leves... Nossa! Vou pegar essas madeiras aqui... Vem rapidamente rápido Tem uma picareta Beleza Vamos coletar um pouco de Preda 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 Estou ouvindo zoada de morcegos Mas eu não vou matar A sobrevivência É fato Agora o que eu acho incrível é isso Todo objeto que Não era pra fazer isso Mas fazer o que né Quem criou o jogo não fui eu Foi um cara que só pensava quadrado Beleza Então vamos fazer nossos primeiros objetos de pedra Preda Minha picareta de pedra Minha machada de preda Isso aqui eu não sei bem Minha pá de preda Minha espada de preda Minha enxada de preda Minha enxada de preda Se é assim que se fala enxada Não sei Eu acho que não Mas eu vou pegar outra Outra facosa Para nós sobreviver E pegar minha bancada de volta Beleza Vamos Rachar esse tronco aqui no meio Coletar um pouco de tronco Com o nosso machado de preda Acabaram de me corrigir Mas Não é que eu não seja Não saiba falar pedra É porque eu estou simplesmente brincando com o português Beleza Então Vamos pegar esses porcos Estou escutando zoada de porcos 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 No meu machado De Ah é só um Só um Será que era mais Mais porcos e galinhas Que estão a fazenda no meio da floresta Você está se escondendo Não se fuja Não se fuja Não se fuja Cuidado Estou jogando no Hardcore, filho Tem que ter muita cautela Hardcore é Hardcore, cara Vou pegar uma paz aqui pra pegar um pouco de terra Vamos sair daqui ligeiramente rápido Sai Estão precisando de comida Vamos rapidamente Vamos matar alguns porcos Alguns porcos A vista um de longe Vamos matar aqui Sai um pouco Deste lugar Vamos dar uma nadada de leve Sai um pouco do lugar Vamos conhecer Um dos cenários que de longe Já visto Creeper E alguns zubis Vamos matar esse porcos Mata 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 Isso está bugado Está renderizando ainda Não vou nem olhar que é feio E aqui eu vou começar a minha primeira mineração Eu vou cavar um buraco Eu vou fazer um buraco Nessa Predeira aqui Para nós criarmos nossa primeira casa Como eu disse no começo do vídeo Esse jogo não é original É uma versão BBB2 E para quem não tem este jogo Tem um vídeo na descrição do vídeo E como baixar e instalar beleza E começou uma musiquinha chata Talvez esteja anoitecendo Oxê Que carro do céu O porco do capeta Tchau Pois é galera Não anoiteceu ainda Então vamos fazendo Mais Exploração Dessa terra maravilhosa do Minecraft Quadriculada Avisto mais porcos E porcos virão Um Dois Três Quatro Porcos Isso Vamos matar eles Nós precisamos sobreviver Não Não Fúja Não fuja de mim Eu sou o rei Império Descer de terra E não sei mais o que passa Te matei E futuramente galera Quando der meu upgrade No computador Um upgrade também No microfone Estarei trazendo gameplays de COD Aí vou ver o que eu faço Porque a gente está dando muito laga jogando COD MW2 e não dá pra fazer Beleza É isso E ainda tem muitos porcos e vamos matar porcos Mata porcos, mata porcos, mata porcos Mata porcos explorando o mapa Nossa, terreiro de porcos Após de mim não Desgraçadinho, após de mim, eu estou com fome Não acredito Alisson, Alisson, Alisson Tonelada a tonelada Se lembra que você está jogando no Rádio de Core Você não pode morrer Desgraçado da venha doente E vamos matar porcos Terreiros de porcos, terreiros de porcos Muitos porcos, muitos porcos Mata mais um É, é, é Então você foge Volte aqui, desgraçado Essa primeira impressão Está sendo É, vamos dizer que está Sendo bacana Mas eu Não Sou fã não Mas é como eu disse Esse jogo não é muito conhecido E eu estou trazendo E eu estou trazendo Essa gameplay de primeiras impressões deste jogo Infelizmente é muito tarde, mas Não para mim, eu estou morrendo de fome Anelada Games Vamos tomar alguma coisa Eu vou pegar um pouco de carvão E a gente está anoitecendo A gente está anoitecendo A gente está anoitecendo A gente está pegando um pouco de XP E já vamos ir E aproveitar que eu estou cavando esse carvão aqui Eu vou fazer uma mini capela Não, eu não sou quadro Eu vou fazer uma mini casa Para mim passar essa noite Porque anoiteceu Antes de algumas perguntas E rapidamente, rápido aqui Beleza, eu coloco minha cara de trabalho ali Vou refinar algumas paradas E fazer isso aqui É bem legal, né Fazer uma portinha E o que mais, o que mais, o que mais Sim, isso aqui Fazer isso aqui rapidamente Bora, 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 bora Que está anoitecendo Isso aqui também Eu preciso muito disso aqui Só serve para isso mesmo, eu acho Quer dizer, não, né? Mas eu uso mais para isso Mas eu uso mais para isso Aí você diz Ah, tu é burro de grão Quase Eu esquecendo do principal A cama Beleza Muita gente se pergunta E a carne A carne está aqui Aqui E para que a porta? A porta está aqui também Cadê a porta? Aqui E para que as chamas? E para que a cama? Para que a cama? Para que a cama? Esse fogão vai servir agora E é isso pessoal, espero que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo de Minecraft Espero que vocês tenham gostado muito, 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 muito E valeu pessoal, e fique com os próximos vídeos, e não se esqueça de se inscrever no canal